Preciso desse teu amor Preciso desse teu amor Ai amor, vai ter meu prejuízo Não posso mais ficar sem os seus dedos Sem os seus ouvintes Não posso ficar creio Depois de ter que você relaxar Falar de favor Diga meu amor Que não vai te guiar comigo Que espera meu amor Diga meu amor Ele não me leva fora com você Onde quer que você vá Seja amigo Me leva, me leva Diga meu amor Que o outro Me leva 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 Me leva, me leva a ver! Me leva, me leva, me leva. Seja onde foi. Me leva, me leva, me leva a ver. E é essa, e lembra do mundo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem.